Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendito as suas mãos entre as mulheres, bendito o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogado por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos então dar início à celebração do batismo do nosso pequeno José, que hoje terá graça de se tornar um filho de Deus, pela graça do santo batismo. Vamos então acompanhar essa celebração com muita fé, com muita devoção. Eu aproveito para saudar a todos aqui reunidos, toda essa família tão bonita, e, enfim, acolher a todos aqui nessa pequenina capela que, apesar da sua simplicidade, nos acolhe e nos leva ao sagrado, nos leva a ver as coisas de Deus. Então, vamos celebrar esse batismo, com muita fé e com muita devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O rito do batismo começa com um diálogo entre o sacerdote, os pais e padrinhos da criança que será batizado. Por isso, agora, eu irei fazer algumas perguntas a vocês e vocês vão me respondendo de acordo com o que eu vou perguntar. Queridos Pai e Mãe, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para ele? Exato. Queridos Pai e Mãe, o que pedem hoje a Igreja de Deus para seu filho? Dizemos pelo batismo. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos servidores de Jesus? Padrinho e magrinha, Vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim. E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para esta criança? Sim. Nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso, vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, José, nós o acolhemos na comunidade cristã. Oremos. Ó Deus, por Vosso amor, participamos do ministério da paixão e ressurreição de Vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecermos o Espírito Santo para que caminhemos na vida nossa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora ouvir, então, as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus aproximou-se e falou aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, e de fazeis discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, uma brevíssima reflexão sobre esse Evangelho que nós acabamos de ouvir e sobre esse momento tão bonito que a gente está vivendo aqui hoje. Nós ouvimos esse breve trecho do Evangelho de São Mateus, que é o mandato apostólico de Jesus. Quando Jesus já está para voltar para junto do Pai, Então, ele deixa como um mandato essa ordem aos seus discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Observem que são dois mandatos que estão profundamente unidos. Primeiro, o mandato de batizar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje com José, e depois o mandato da catequese, ou seja, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Essa catequese que começa na família, começa desde pequenininho, e depois, claro, se desenvolve na comunidade cristã, na paróquia, na catequese paroquial com os catequistas. Hoje nós estamos cumprindo a primeira parte do mandato, que é batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos batizar, dentro de poucos instantes, o José, invocando sobre ele a Santíssima Trindade, derramando sobre a sua cabeça a água abençoada. Então, nós vamos cumprir esse mandato de Jesus e vamos tornar, pela graça de Deus, o José um filho de Deus. Então, ele poderá dizer com todos nós, o Pai nosso, chamar a Deus de Pai, porque ele, de fato, será um verdadeiro filho de Deus, como nós somos. E aí, é a tarefa dos pais, dos padrinhos em especial, mas também de toda a família, a tarefa da catequese, cumprir a segunda parte do mandato, que agora começa agora. Uma vez batizado, agora começa a segunda parte do mandato, que é a catequese, ensinar a fé, transmitir a fé, que o José possa crescer na fé em Jesus Cristo, possa ir vivendo o Evangelho, as práticas da nossa fé. Então, isso é muito bonito, ver que na família se perpetua a fé cristã, a fé católica, isso é muito bonito. E olha, José tem um nome muito bonito. É o nome do Pai adotivo de Jesus. E lembrem-se que São José será sempre o grande protetor do José. E lembrem-se também que São José foi um homem o maior dentre todos os santos. Depois do Nossa Senhora, ele é o maior de todos os santos. Porque foi aquele que teve a maior intimidade com o Menino Jesus e com a Virgem Maria. Foi o homem que mais amou Jesus e Nossa Senhora nesse mundo. Então, estava ali dentro do lar de Nazaré, servindo ao Menino Jesus, servindo a Nossa Senhora, procurando fazer o melhor para os dois. Então, um homem de muita fé, um homem de muita confiança em Deus, um homem de muita humildade, um homem que soube realmente se colocar nas mãos de Deus e fazer aquilo que Deus lhe pedia em todo momento. Mesmo em meio a algumas dificuldades, a gente sabe que eles viveram. Então, que São José possa ser o grande protetor do José e que vocês, pais e padrinhos, passam aí ensinando o José a ser como São José. Um homem de fé, humilde, confiante em Deus e que vive plenamente a fé cristã. Tá bom? Então, fica essa mensagem para todos vocês, de forma especial, para os pais e padrinhos que aqui estão. Que Deus nos ajude com a sua graça, que Deus abençoe muito o José e que Deus abençoe muito os pais e padrinhos nessa nobre missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora elevar a Deus as nossas preces. Irmãos e irmãs, supliquemos a misericórdia de Deus por esta criança, por sua família, padrinho e madrinha e por todo o povo de Deus, dizendo, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta criança que hoje renasce da ave do Espírito, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta família que apresenta seu filho para receber a vida nova do batismo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por padrinho e madrinha que assumem o compromisso de ajudar seu afirado a crescer na fé, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta comunidade que apoia esta criança como pedra viva e a escolhida de vossa igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos agora, concluindo as nossas preces, invocar a proteção dos santos a cada invocação, responderemos rogada. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós. São João Batista, rogada por nós. São José, rogada por nós. São Pedro e São Paulo, rogada por nós. Santa Maria, Madalena, rogada por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogada por nós. Tendo invocado a proteção dos santos, eu vou agora fazer a oração de exorcismo sobre o José, pedindo ao nosso bom Deus que eu livre de todo mal, de toda tentação, de toda maldade, ao longo da sua vida. Eu só peço que agora os pais e padrinhos venham a mão direita em direção a José. O Deus de oração. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste o vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas. Dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como o vosso Filho no seguimento de Jesus. Que vivem ainda para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou ungir o peito do José com o olho dos catecúminos. Os catecúminos são aqueles que se preparam para receber o batismo. O Cristo, o Salvador, que dê a sua força, que ela penetre em sua vida como este olho em seu peito. Amém. Nós vamos agora invocar a bênção de Deus sobre a água que será utilizada para o batismo de José. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus que servisse da água para dar sua vida aos que creem. Inamos nossos corações, suplicando ao Senhor, que derrame sua graça sobre os seus expôs. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis, ao longo da história da salvação, vós nos serviços da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurasteis o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho até enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos, vinde e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora ao Pai e a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós nos pedimos, ó Pai, que por vosso filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.